Música Olha meus amigos telespectadores, antes de chegar aqui na cozinha do restaurante, uma curiosidade nos chamou a atenção Aqui nós estamos no escritório, antes de chegar na cozinha, estamos no escritório da empresa, olha só Isso aqui gente, tudo é táxi de cada país por onde o proprietário, o Charles viaja pelo mundo Ele compra uma miniatura de táxi, todos os países tem Kombi, os carrinhos da polícia, os aviões Todos esses carros miniatura, a maioria deles são táxi de outros países em miniatura E o Charles, um cidade muito viajante, que gosta de apreciar e é curioso e gosta também de carrinhos Ele tem essa curiosidade aqui no seu escritório Bacana, viu, aqui no restaurante, aqui no escritório do Estaleiro Mas agora, você viu essa curiosidade bacana Vamos agora, olha lá também, você olha lá, gente, no escritório, vários barcos Realmente são apaixonados por barcos Como o pai da dona Dalvacy, que era pescador É justo, né, colocar O pai dele Ah, o pai do Charles, que é o pescador E a senhora, seu esposo O seu esposo, tá certo, dona Dalvacy Agora vamos à cozinha, agora mostrar o que é bom E nós vamos provar também a comida aqui, vem comigo Gente, vocês estão morrendo de vontade Que a gente chegue na cozinha Mas antes aqui, gente, do restaurante aqui, do Estaleiro Tem um salão aqui que é de eventos, né O pessoal vai organizar festa pra empresa, em amigos E aqui, gente, é todo decorado assim Coisas realmente dedicadas à coisa do mar, né Foto de Estaleiro, né, desenhos Aqui nós temos, por exemplo, aqui, olha Uma raia feita de madeira Peixes, né, aqui a madeira que predomina a região Temos aqui esse candelabro, né, feito de corda e também com vidro Aqui tem o colete de salva-vida, vocês podem ver, né Muitas coisas bacanas Fotografias, pinturas Tudo se referindo a coisas do mar A decoração todinha aqui Realmente tá de parabéns aí Aos proprietários aqui do restaurante Estaleiro Uma curiosidade que eu tô mostrando pra vocês Já, já a gente chega lá na cozinha Daqui a pouco a gente chega na cozinha, realmente O Estaleiro tá de parabéns Além da sua parte na frente Que é toda em forma de um barco Nesse setor aqui, todinho decorado Com coisas antes do mar, né Você vê que vem a cabaça, né As boias Que o pessoal coloca, né Nos barcos de pesca aqui O candelabrozinho, a luz Tudo isso aqui Os coletes de salva-vida Realmente tem tudo a ver com o mar Vamos agora à cozinha Vamos mostrar realmente as coisas bacanas Agora a parte pulmonar Vem comigo Olha, gente Mais uma curiosidade interessante Pra vocês aí Proprietário de restaurante também Olha, gente Tá vendo essas perucas aqui Tão vendo essas roupas aqui Ó, por exemplo Me emprestam aqui, Dandava Segura aqui, meu microfone Oi Gente, vocês estão vendo aí O vestido assim O seguinte Essa curiosidade aqui É muito bacana Quando é, por exemplo Chega alguém aqui no restaurante Tá aniversariando Os garçons Aqui do restaurante Aqui do Os maruxos, né Aqui do restaurante Se vestem com essas roupas De palhaço Põem a peruca E o aniversariante É homenageado Aqui também Esse fantasia Tem até a gravata também Por favor Bota a música de aniversário aí Parabéns Parabéns Pronto Já tá lá Nossa É bem interessante A curiosidade Quem foi essa ideia aqui De prestigiar O aniversariante do dia Com essa roupa Que realmente é uma surpresa Para eles Eu tenho uma filha Que ela é jornalista E repórter Já foi apresentadora De televisão Ela mora em Brasília Hoje trabalha na TV Record E foi ela que nos ajudou No cardápio Nessa brincadeira Ela Vamos cantar parabéns Vamos fazer fantasia Vamos brincar com os clientes Pô, bem interessante É Agora só pergunte a curiosidade Já que sua filha Trabalha na Record Já vi aquela da Record Fazer uma matéria aqui Aquela menina que anda muito Fazendo matéria no Brasil Ainda não Agora deveria falar com ela Aquela menina que é muito boa Aquela da Record, né É Ela que anda muito Ela é engraçada Igual o pé quente Ela faz muitas matérias boas também Eu faço muitas matérias Ela é muito boa Nós gostamos muito dela Ela é excelente Vamos agora à cozinha Nós já conversamos demais Mostrou todo o seu curioso Vamos lá Vem comigo Olha, meus amigos telespectadores Já chegamos aqui na cozinha do estaleiro Estamos aqui com o mestre de cozinha O chefe de cozinha O nome é certo Pedro O Pedro Qual a especialidade da casa aqui? Quais os pratos Que você mais faz aqui Que o pessoal mais procura aqui Os turistas E principalmente Os filhos da cidade Na verdade é o iate, né Ele acompanha com molho Com camarão E o contator fedeiro também Esse peixe aqui Que está sendo aprontado agora É o que? Esse é o filhote Esse é o que? Filhote 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 Aí esse peixe aqui O que é que acompanha nele? Vai o arroz branco A farofa O purê E o molho do tapereba Esse é o molho de que? Tapereba Esse molho O que é que acompanha nesse molho? Ele vai Um pouco de cebola Um pouquinho de sal Açúcar Um pouco de vinho E a compara dele É muito bonita Um amarelo Parece um amarelo de gema de ovo, né? É porque É a fruta do tapereba, né? A polpa dele é amarelinha Isso Essa fruta é? Tapereba Tapereba É o cajá nosso de lá Tipo uma cajarana Essa fruta? Olha, eu não conheço como cajarana, né? Ele é redondinho, né? Ele é cozido como cajá O tapereba Ele não é cozido Não, não, não Ele é um suco É, se faz suco bastante Você tem essa frutinha Para mostrar aí? Não, a fruta não Só a polpa Só a polpa Mas esse tapereba, gente Essa fruta Aqui na região é cozido no tapereba Mas para nós aí Da região do Nordeste É conhecido como cajá O prim da cajarana Do umbu Ela é uma frutinha assim Parecida com a ciriguela também Amarelinha Com certeza O pé dela é altíssimo É a fruta Inclusive nós vamos mostrar Até as imagens do tapereba Nós mostramos aí no hotel E você vê A cor parte dela É amarela Da cor de gema de ouve A polpa dela Fica um pouco doce E um pouco salgada É Ao ponto, né? Ao ponto Isso Aí vocês aqui vão temperar aqui Esse peixe com esse molho Aí ele vai ao molho, né? Ao molho Isso Até o cheiro É o cheiro mesmo do cajá É É uma fruta Fruta da Amazônia, né? É a região Amazônia Tem pego Muitas frutas Aí os turistas sempre Eles pedem Essa fruta Então gente Nós vamos provar Essa delícia aqui No restaurante Aqui Porque tem muita coisa bacana Aqui Trabalha todas as pessoas Trabalha tudo com roupa de marinheiro Isso, isso, isso O estaleiro aqui é altaleiro, né? É o estaleiro Da entrada, cozinha, né? O mestre de cozinha tem aqui Com o chefe de cozinha Mas na verdade Eu tomo dois agora, né? Dois O pé quente O pé quente E você mais um companheiro aqui O pé quente Certo, uma brincade São dois chefes aqui na cozinha Do estaleiro Vamos lá Pode ir lá Faça a sua obra de arte aí, ó Tá o molho Itaperabá Essa fruta aqui É conhecida pra nós aí Como o cajá Certo? Eles fazem Um monte de pouquinho Do açúcar Que tempera com o molho E ela fica um pouco É docicada Sim E um pouco salgada Misturado, né? Aí acompanha o arroz branco O purê E a farofa Você quer um dos mais pedidos? Não, o mais pedido É o iate, né? Mas segundo é ele Segundo é ele O iate O que é que vem no iate? O iate é o molho branco Com camarão, né? Aí o peixe também grelhado Aí vai ao molho Ao molho Muito bem O arroz agrega A farofa E a batata Batata frita, né? Então, gente Vamos mostrar isso aqui Para os telespectadores Você pode fazer o iate Vou botar lá Que a gente vai provar os dois Vamos lá O pessoal vai também Preparar o iate O iate, gente Tem que chegar aqui Não provar o peixe aqui, ó A segunda especialidade E o primeiro Que é o iate Não fez nada Aguardem aí que já já A gente vai mostrar o iate Para vocês Olha aí, meus amigos telespectadores Se você quiser a especialidade De frutos do mar Ou um franguinho Ou um peixe Ou um filezinho Também sai na chapa aqui Além da especialidade De peixe e frutos do mar Vocês também tem a opção Frango, grelhado Tudo sai aqui Você tem a opção Aqui no estaleiro Você pode comer o frango Pode comer o bife Ou você escolhe O frutos do mar Ou o peixe Várias especialidades E daqui a pouquinho Vamos mostrar o estaleiro, né? Vem comigo Olha, meus amigos Esse prato aqui, Farias É o que? É o iate O iate O iate Esse aqui Você faz ele O que peixe é esse? O filhote também Filhote também O oré é preparado Com molho branco Molho branco E o camarão, né? Tem camarão E também acompanha A batata frita Batata frita O arroz da grega E a faroca Agora diversos pratos aqui Tem tudo a ver Com coisa do mar Com certeza O iate Tem bússola Bússola é aquele aparelhinho Aí tem a boia Tem tarrafa O camarão Tem Anzol também Anzolada Que é a caldeirada A âncora Tem também o âncora? Não, a âncora não A âncora não tem A âncora ainda tem Comando Comando tem O leme Ainda não Ainda não Mas diversos aqui Tudo se refere a barco Tudo se refere a barco Então pronto Eu quero aqui parabenizar vocês Desejar muito sucesso E a gente que vem lá da região nordeste Para a região norte Inclusive o dono do restaurante aqui Que é da região nordeste Que é de São José do Mipimbu E foi uma coincidência De encontrar vocês aqui Foi Obrigado E que vocês tenham sucesso Também no trabalho de vocês Com certeza Esperamos que sempre volte mais vezes E nós temos de gastos abertos 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 Tchau, tchau.